A Paz de Deus para todo mundo Antes de começarmos esse vídeo Se possível deixe seu like Seu like é muito importante Compartilha com seus amigos Com nossos irmãos e coisos Seus familiares, seu irmão, sua irmã Sua tia, sua avó Vamos ajudar esse canal a crescer em nome do Senhor Jesus A Santa Paz de Deus para todo mundo 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 A Santa Paz de Deus para todo mundo